Só no ano passado, o governo firmou 50 mil contratos de prestação de serviços, o que representou um investimento de 22 bilhões de reais. As novas regras vão dar mais agilidade a esse tipo de contratação para atender as novas necessidades do mercado e preservar o trabalhador que atua nesse ramo. A ideia é que os agentes públicos possam contar agora com instrumentos padronizados para conduzir a licitação. Editais de licitação, minutas de contrato, termos de referência, projetos básicos. Tudo isso significa racionalização do processo, economia de tempo, maior segurança. No modelo atual, a elaboração de um edital para a contratação desses serviços leva em média 45 dias. Com a padronização de todos os documentos envolvidos no processo, como editais e contratos, esse tempo vai cair para no máximo 15 dias. Outro objetivo importante da medida é oferecer mais garantias ao trabalhador. Isso porque a empresa terceirizada só vai receber o pagamento do governo se comprovar que está em dia com as contribuições previdenciárias e trabalhistas dos funcionários. Outra inovação é o pagamento por resultado. Ou seja, o recebimento da empresa vai estar condicionado ao cumprimento dos requisitos que constarem no contrato. Caso o serviço não seja oferecido de forma correta, o pagamento poderá ser reduzido proporcionalmente ao percentual do serviço prestado. Ao final de cada período, ao final de cada mês, é feita uma avaliação se a empresa executa o serviço exatamente na quantidade e na qualidade que foi avançada no contrato. Todas essas novidades estão no site de compras do governo federal, que foi reformulado para deixar o acesso dos gestores às informações mais rápido e fácil. Lá é possível encontrar informações como contratação de serviços, treinamentos e orientações técnicas aos gestores. É um elemento de despesa importante da administração pública. Por isso, é fundamental que os órgãos possam contar com esses instrumentos, com esses modelos padronizados, com as novas regras de proteção aos trabalhadores, para que essas relações contratuais possam, de fato, gerar os resultados que são esperados delas.